Quando você tem uma unidade como essa na sua cidade, uma concentração cultural e social como é o SESC, ela modifica a vida de todo o entorno. É de uma felicidade tremenda, saber que tem esse aparato, essa casa que promove cultura de qualidade, de forma acessível. É uma coisa muito especial, a gente tem que aplaudir mesmo, reconhecer esse valor é de uma importância tremenda. Eu sou muito fã do SESC. Eu estreei num SESC profissionalmente, em 88. E... Bom, é difícil porque a emoção vem por conta de uma... de um gesto tão... simples, né? Que aparece, mas tão definitivo em muitas vidas, né? Eu aprendi a nadar no SESC. Eu era pequeno, meu pai ia na piscina e eu nadava também na outra raia, perto dele. Eu tenho paixão, paixão... Eu me sinto valorizada, eu me sinto especial de estar num lugar que tem um respeito profundo pela arte, que junta educação, arte, cultura, num lugar só e cuida das pessoas, né? É extraordinário. Então ter um SESC que continua firme, continua levando bons projetos, é muito especial, assim. Olha pra esse lugar, olha pra esse teatro. Guarulhos. Tem, vocês têm que vir ver esse lugar. Não só o teatro, mas o SESC em si, né? O SESC como um organismo vivo, a quantidade de coisas que ele proporciona, é tão emocionante. Eu fico muito emocionada toda vez que eu falo do SESC, porque realmente eu não sei o que seria de nós todos sem o SESC. Quando uma instituição como o SESC promovem essa acessibilidade, a cultura, de levar teatro, música, entretenimento, e mais ainda como o SESC, às vezes até oficinas, coisas pra terceira idade, é de uma importância muito grande, absolutamente fundamental. É bonito de ver. Ter uma unidade do SESC, isso é de uma esperança no Brasil, é de uma confirmação de o Brasil que pode dar certo, do Brasil que é capaz de proporcionar para os brasileiros o que eles merecem. Então, assim, é emocionante entrar numa unidade do SESC. Uma família, por exemplo, que tem a sorte de estar perto de uma unidade do SESC, fica automaticamente mais fraterna, mais doce, mais colorida. O filho vem brincar, o lanche é uma delícia. O acesso ao dentista, a peça, tudo é possível. É um Brasil possível e um Brasil potente. Então, eu fico emocionado de frequentar o SESC como espectador e como profissional. São em lugares assim que você amplia a sua forma de enxergar as coisas, que você amplia a sua escuta, o seu olhar pra tudo. Venham, venham, participem, entrem, desfrutem dessa maravilha, entendeu? Isso aqui é pra vocês, é muito especial. Tchau, tchau.